Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. A gente está ligando as turbinas. Deu tempo para o sistema da galera, de alguma maneira, pegar a ignição. Botamos o sistema para andar aí. E aí a gente vai falar do principal aspecto que o Ayurveda entende naquele atributo que a gente falou da digestão. A gente precisa entender o papel dos ciclos. Isso está no Ayurveda Bem Viver. Eu vou falar aqui um pouco mais rápido porque eu quero aprofundar um aspecto. Então, o que significa saúde no Ayurveda em termos de digestão? Vocês já viram esse desenho em algum vídeo? Já. O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Já viu isso? Menino da mulher, né? Isso, menino da mulher tem. Tá? Então, basicamente, o processo de digestão no Ayurveda envolve três ondas. Primeiro a onda cafa, depois a onda pita, depois a onda vaga. Todo o movimento da biologia se anda assim. E aí, basicamente, aqui é, teoricamente, o início da refeição. E aqui, basicamente, é o término. O que isso significa? O que isso significa? A segunda é uma etapa quente, a segunda é uma etapa quente, a terceira é uma etapa seca, tá? Onde a gente tem os nomes aqui de kafa, pita e vata. Ok? Qual é a ideia disso daqui? Atenção agora, hein? Isso é o aspecto mais importante. Para você ter saúde no Ayurveda, você precisa acumular algumas das energias, você precisa agravar e, necessariamente, você precisa aliviar. Ok? Então, o processo de saúde no Ayurveda envolve, vou repetir, acúmulo e agravamento, tanto de vata, pita e kafa, como parte do processo de saúde, se, e somente se, depois disso vem o processo de alívio. Ok? Em Ayurveda isso é chaya, que é o acúmulo, para a copa, que é o agravamento e para a chama, que é o alívio. E, de uma forma assim, menos tradicional, entendendo isso de uma maneira mais inteligente, é chaya é o aquecimento. É quando os atributos das coisas estão entrando em preparação. Para a copa, é um estado excitado, é um estado que está muito agitado, ok? Muito agitado isso pode ser bom, mas isso também pode não ser bom. E para a chama, é dar uma relaxada. O que a gente vai ver é que existe um problema aí, que quando não vai para a chama, vai para a sara, que é, de alguma forma, o transbordamento ou, então, assim, a despirocada, aí temos um problema. Ok? Então, a gente vai primeiro ver o que é o processo de digestão em termos desses três atributos. Chaya, para a copa e para a chama. Ou seja, quando a gente come, a ideia é que no início que a gente vai comer, a gente está com uma água na boca e está com uma sensação de que está precisando comer porque tem fome. Ok? Você tem bastante líquido de cafa e você tem fome de pico. Conforme você vai comendo, aquela quantidade de líquido vai diminuindo, por isso que a gente sempre termina com as coisas mais adstringentes. A gente vai deixando o final da refeição ser cada vez mais leve. Eu estou passando meio rápido aqui. Depois, quem quiser o porquê das coisas, o que significa leve? A gente come a sobremesa no início. A gente come os carboidratos simples no início. A gente come os carboidratos complexos. Come as proteínas. Come os legumes. Por quê? Porque a gente come o primeiro pesado, que é mais cafa no início, e a gente come o mais leve no final, que é mais vata. Leve e seco. Então, pita e vata são leves. Pita e cafa são úmidos. Então, todas as coisas que vão ser primeiro digeridas no nosso estômago, que são as coisas de sabor, do que o Ayurveda chama de sabor. Aí eu estou passando, porque eu estou supondo que de alguma forma vocês já escutaram isso no Ayurveda do Bembê, senão vocês escutam aquilo lá. Primeiro a gente come o sabor que o Ayurveda chama de madura. Madura normalmente é traduzido como doce, mas na nossa linguagem seria mais os carboidratos, as coisas pesadas. As coisas, melhor definição que faz. Ok? Depois, a gente come as coisas que são âmula, as coisas que são mais ácidas, as coisas que atiçam o nosso metabolismo. Isso forma a fase cafa, ok? Madura e âmula formam a fase cafa, as fases que geram muita liquefação. A gente transforma aquilo que é muito macroscópico em uma grande massa. Se você vomitar nessa hora, você vê um pouco de alimento ali ainda, mas principalmente num bolo que é muito líquido, ok? Depois disso, vem a fase lavana, que já sai do estômago e entra no intestino delgado. Essa é uma fase onde a comida começa a ficar um pouco mais leve, onde você já não sente mais tanto peso, mas ela é muito gostosa. É a fase que você está comendo normalmente o carboidrato complexo e a proteína. Depois da fase lavana, tem a fase ticta. Lavana é salgado, ticta é picante. Você está querendo fazer com que as coisas que estão paradas ali ganhem reforços para digerir. Então é nessa hora que você tem que comer mais do chutney, no meio da refeição. Regra geral, tá? Não especificando para a vaga ticta. Aí depois do ticta, a gente começa a comer as coisas que são mais amardas. Não, desculpa. Eu confundi. Eu sempre confundo esses. Ticta é amargo. Catu é picante e ticta é amargo. Você começa a comer as coisas que têm verde. E as coisas que são mais verdes escuras, as coisas que vão, de alguma forma, fazer com que o teu sistema consiga abrir os canais para que a comida passe. E no final, você come o... Eu nunca lembro se é cachai ou quixai. Eu acho que é cachai. A cachai é o adstringente, que é o que termina a refeição e que você não fica com vontade de comer no final. Tipo o quê? Tipo as coisas que são com muita fibra. Por exemplo, espinafre. Todas... Mas o maçã é muito doce também. Mas, assim, são couve-flor, brócolis, por exemplo, ervilha, cachai também. São muitas coisas que você usa no Ayurveda. E aí vai ter, por exemplo, no final da refeição, comer ou um pouco de erva doce ou um pouco de cardamomo. Que são coisas que vão aumentar o agno. Ok? Então, a ideia é o seguinte. Quando a gente tem um bom processo de saúde, Cafa primeiro acumula. E quando o Cafa entra no estado de excitação, ele começa a diminuir porque o Pitta está fazendo o trabalho dele e está acumulando e está diminuindo o Cafa. Depois, quando o Cafa aliviou e o Pitta está no estado de excitação, vem o Vata acumulando e começa a secar o Pitta. E o Pitta começa a desaparecer e o Pitta começa a diminuir. E o Vata começa a entrar no estado de excitação. E para o Vata diminuir, vai de novo repetir esse ciclo. E o Cafa vai começar a subir aqui de novo. E isso vai diminuir a onda de Vata. Ok? Esse ciclo continua infinitamente. Eu só escrevi aqui Cafa, Pitta e Vata, mas aqui tem um outro Cafa. Ok? Então a ideia é o seguinte, esse movimento de Vata, no caso de Cafa, Pitta e Vata, que é a forma mais fisiológica de ver a coisa, permite que a gente tenha o meio líquido, para que tenha o processo digestivo, para que tenha o processo de assimilação. Ok? Quando você está no momento em jejum, o que está acontecendo? Quando você está em jejum, você está na fase Vata. Por isso que a gente diz que os Vatas não devem ficar duas, três horas sem comer, porque esse daqui acelera demais o seu intestino grosso seca. Então o que acontece? Nesse momento aqui você está se sentindo mais pesado, ou mais assim, líquido. Nesse momento você está se sentindo mais quente. E nesse momento você está se sentindo mais leve. Certo? Então a recomendação é básica. É por isso que o cara falou, não veio para a aula sem estudar em jejum. É, o que acontece? Quando você está com... A não ser que você seja Vata. É, a não ser que você seja Vata. Quando você está de jejum, você tem menos Cafa no teu sistema. E aí se você tem menos Cafa no teu sistema, menos peso no teu estômago, você está com o teu Jataragne disponibilizando o Agne na forma de Tejas. Então se você come muito e vai estudar, você tem uma dificuldade muito grande de prestar atenção no que a pessoa está falando. Por isso que o nosso almoço hoje vai ser Kitchery, que é a forma mais fácil de digerir uma refeição Kitchery, sabe? Dê para a gente não ficar irritado, com fome e tal, mas que as pessoas não fiquem com fome no final. Aí depois vai dar cardamomo para a galera, que o cardamomo tem as propriedades de Agne. Então agora... Cardamomo puro? É, para mastigar. Você vai ver. Todo mundo vai ganhar uma ou duas favinhas. A galera que é mais Vata não vai comer a fava, a galera que é mais Cafa deve comer a fava, não só a sementinha. Mas o Kitchery com o Azul que é? Ah, o Kitchery a gente vai fazer hoje um Kitchery mais para Cafa, então vai ser conservado em vez de arroz. Minhas novidades ayurvédicas vão sair daqui a pouco, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa entender é que o processo digestivo saudável existe um ritmo pré-determinado. Pelo nosso fisiologia. Primeiro o estômago, depois a insinidogado, depois a insinidogado. Alguém aqui tem uma ordem diferente dentro de si? Não? Então está valendo isso para todo mundo, certo? A gente ainda não está falando nada específico para ninguém. A gente só está falando coisas que são válidas para todo mundo, certo? Tá beleza? Está anotada essa parte? Essa parte fundamental. E a gente... Peraí, peraí, peraí. Uma viagenzinha agora. E se uma pessoa pita, isso explicaria por que, assim, eu chego na refeição uma pessoa, aí no meio da refeição eu estou de muito bom humor, eu estou muito feliz, mas eu estou bem no meio daquele negócio. Isso, porque o que acontece? O teu pita está reclamando contigo, ó, estou acidentificando o teu sistema, estou acidentificando o teu sistema. Na hora que chega a comida, o teu pita fala, ah, eu tenho o que fazer. É como se você chegasse no trabalho, o pita gosta de trabalhar. Se chegasse no trabalho, ele não tivesse nada para você fazer. Aquilo irrita o pita. Irrita, irrita. A única coisa que o pita quer é ter trabalho na vida. Se ele não tiver trabalho, ele fica irritado. Então qual é o trabalho do teu estômago? O digerir. Se ele não tem comida, ele começa a falar, eu preciso trabalhar aqui. Não vai me dar trabalho. Não vou te fazer uma úlcera para você ver só. Não aprende, entendeu? Então o pita tem, uma pessoa de constituição mais pita, tem muita secreção de ácido gástrico, principalmente na hora do almoço. Se está saudável, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Quero falar um pouquinho de algumas coisas que são importantes. Isso daqui tem que decorar. Essa é a parte que tem que decorar. Oi. Catabolismo é o que mesmo tem a ver com isso? Catabolismo está aqui. Anabolismo está aqui. Anabolismo é a construção de tecido, que a gente faz principalmente de noite. Catabolismo é o que a gente faz de consumo de tecidos. Quando você está com fome e não come. É, quando você está com fome e não come, tem uma grande chance de você estar puxando a energia, em vez de se aduprando a respiração, você deve estar puxando alguns dos tecidos. Normalmente do fígado, que é onde a gente guarda essa energia. Só uma informação básica. Aquela fome que a gente sente primeiro e depois passa a fome, é quando o nosso corpo desiste de pegar a energia pelo estômago e fala o seguinte, vamos no fígado. Aí no fígado ele pega a nossa primeira reserva de energia, que não é a reserva de energia na forma de gordura que a gente está vendo como tecido adiposo. É uma forma de gordura que está ali intermediária, entre o que está na loja e o que está lá no estoque, não sei o quê. Está num estoque ali que é... Por que ele não come a gordura? Oi? Por que ele não come a gordura? Porque a gordura é preciosa. A gordura ele não quer soltar... E o fígado não é? O fígado ele é assim, ele começa a pensar, bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar vivo ou eu tenho que ficar com gordura? Eu não vou liberar a mão daquela gordura ainda não, mas vou soltar a do fígado, que a do fígado depois eu coloco mais rápido. Ah tá. Entendeu? Então... Você forma o fígado... A gordura do fígado é uma gordura que você consegue tirar e botar mais rápido. Ah tá. Mas é por isso que no jejum terapêutico a gente ingere alguma coisa? É, é por isso, porque a gente está querendo liberar o Agni para fazer com que a gente consiga fazer com que o nosso corpo tenha energia para queimar toxina. Certo? Aí depois que você tem esse período de que o fígado deu a energia que podia dar, você começa a ficar fraco. Que aí é que você está realmente tendo que buscar a energia na tua gordura e você fala assim, eu não posso ficar fazendo tudo ali que eu estava fazendo antes porque esse processo não libera energia tão rápido assim. Entendeu? O fígado não. O fígado... Aquela fome estava com fome e a fome passou. Essa fome passou é porque teu fígado segurou as pontas durante um tempo. Certo? Isso emagrece? Isso não é a melhor forma de emagrecer. Isso te deixa mais fraco. Ok? A forma de você emagrecer é aumentar a sua fome. Isso é um aspecto muito importante. Não sei se eu estou, de alguma maneira, gerando... Não necessariamente. Sempre que eu estou passando um programa de emagrecimento para as pessoas, eu falo, você precisa sentir fome. Eu não quero sentir fome! Se eu sentir fome, eu vou comer, eu vou engordar. Eu falo, enquanto você não tiver fome, você não vai emagrecer. Aí a gente fica conversando um tempo até a pessoa falar, Ah, entendi. Por que eu preciso sentir fome? Basicamente, o Ayurveda entende emagrecimento quando você come mais caloria do que você ingere. Certo? Então, se você come muita pouca caloria, mas você queima menos do que você comeu, do que você ingeriu, você engordou. Se você ingeriu 100 de caloria e gastou 90, 10, você engordou. Se você ingeriu 1.000 de caloria e gastou 1.100, você emagreceu. Então, o Ayurveda não é vigilante do peso. O Ayurveda é vigilante do metabolismo. Nesse sentido. Então, agora, para a gente fechar esse vídeo aqui, anota aí. Isso tem que estar... Isso não é nem para estar no caderno. Isso tem que estar na cabeça. Agni é prioritariamente... Quente. Quente. Só um pouquinho. Agni é... Também, muito importante, penetrante. Fiction. Isso está lá no Ayurveda Bem Viver, mas é explicado. Penetrante. Agni é... Oi? Agni não me rejei a pita. Não. Não? Pita é uma forma de veiculação do Agni. Pita, Agni é o agente, Djalá é o campo. Está lá no Ayurveda Bem Viver, explica assim. É... Que a gente chama de enzima gastra. Quente, penetrante, leve. seco. E... Perfumado. Ele é pintoso. O cafa também é assim. O cafa, ele também tem um atributo que ele... No geral, tem pouco cheiro. Assim, a ama que é fedida. Tá? Então, assim, Agni também é sutil, mas, assim, é umas coisas mais difíceis da gente... Ah, o que é sutil? O que não é sutil? Vamos com calma. Mas, assim, essas características, todo mundo sabe o que é quente, todo mundo sabe o que é penetrante, todo mundo sabe o que é leve, o que é seco, o que é perfumado. Tem alguma questão, assim, tem alguma palavra mais esquisita aí? A mais esquisita é penetrante. Penetrante é aquela capacidade de pegar um negócio e cortar, transformar. Ok? Então, por exemplo, quando você come gengibre, aquilo dali aumenta a tua capacidade de digerir as coisas. Se você come arroz com gengibre e um arroz sem gengibre, qual é o mais fácil de digerir? Com gengibre. Se você come um feijão cozinhado com cúrcuma e um feijão cozinhado sem cúrcuma, qual é o mais fácil de digerir? O cozinhado com cúrcuma. Por quê? A cúrcuma tem um atributo de penetrante. Então, ela corta as ligações de proteína muito longas e quando chega no nosso sistema, a gente tem que fazer um esforço metabólico menor. Então, penetrante, você pode ter assim, aquela pessoa tem uma fala penetrante, um olhar penetrante, capacidade de ação. Ok? Isso é fundamental para tudo. Então, a Agni tem esses atributos. E o que a gente vai começar a falar agora, que é da forma de a gente estar com a Agni saudável ou não, Sama Agni, que é a primeira palavra que a gente tem que aprender, Sama Agni. Ele é estável, rítmico, potente, inteligente. Qual é a recomendação a Eurvédica mais importante para todo mundo ficar saudável na prática? Manter o Sama Agni. Então, se esse cara é o popstar da saúde no Eurveda, a gente precisa entender o que é um Sama Agni. agora vamos lá. Esse daí anota aí que ele é estável, rítmico, potente e inteligente. Tá? Atributos de Sama Agni. Todo mundo poder anotar? Não. Primeiro é que o principal horário de fome do dia é meio-dia. Meio-dia é uma hora. você tem uma fome de 0 a 10, vamos tipificar. Essa fome é 9, 9 e meio por volta de meio-dia. Ok? 10 da manhã, no início do horário pita, 9, 10 da manhã, essa fome é 7. Numa graduação, só para a gente ter, a gente costuma pensar em números, fica fácil. Então, meio-dia ela é uma fome cavalar. Espera aí, está se ligando uma pessoa que acorda aqui hoje. Vamos ver isso, fica tranquilo. Meio-dia é o horário do Sama Agni estar fazendo sua principal refeição. 9 e 10 da manhã é o horário do Agni estar com fome, mas assim, para comer uma coisa um pouco mais pesada, sem ser um almoço. 6 da manhã, 7 da manhã, você teria uma fome do tipo 3, 4. É uma fome principalmente que seria respondida por líquidos. 4 da tarde, a gente teria uma fome do tipo 5, 6. Eu sei que estou fazendo uns horários esquisitos, mas tem um porquê disso. E 7, 8 da noite, a gente de novo teria uma fome 2, 2, 3. 2, 3. É. Eu não estou entendendo o que você quer reconhecer. Eu vou explicar agora. Ninguém de fome, né? Pode ir. Essa é a principal orientação para você ver se uma pessoa tem Sama Agni. E Sama Agni é a principal coisa que você tem que ver para a pessoa ter saúde. Certo? Então, agora a gente vai explicar isso detalhadamente. Ok? Show? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Tchau.